Com a nova atualização do boletim epidemiológico da Fundação Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas, o número de casos da doença varíola dos macacos aumentou para 219 casos confirmados no Estado do Amazonas. 73 casos estão sendo investigados pelo órgão. Os dados são do Centro de Informação Estratégica da Vigilância em Saúde do Amazonas. De acordo com o FVS, o Estado computabiliza 556 notificações. Desses 264 foram descartados após exames laboratoriais. O Amazonas não tem registro de óbito pela doença. E os dados apontam que dos 219 casos confirmados, 212 são do sexo masculino. E apenas 7 casos são de pessoas do sexo feminino. Ainda de acordo com os dados da FVS, foi observado que mais de 55% dos casos confirmados foram de pessoas que tiveram contato íntimo, incluindo contato sexual com pessoas desconhecidas ou até mesmo com parceiros nos últimos 21 dias antes dos primeiros sintomas da doença. A FVS ainda alerta para a população se prevenir, lavando as mãos ou ter contatos sexuais com pessoas que apresentem os sintomas da doença.